O que faz isso? O corpo falha, mano, e que eu sigo a minha mãe Sempre que eu viro, nunca na estrada Aqui vem a garra e eu brilho já Para ele que eu vai, para ele que eu vai Para ele que eu vai Virei-se-te o suco para acertar no monte à altura Às vezes eu me sinto quando a divada me entupura Se o tempo não me tem, se a rua estiver escura Deve-se o que eu nunca tenho para esperar Eu quero mais, mais, mais Papo do rito, papo do gasto Falou do sessão, seu paludo será mais fecha Nessa corrida em tudo sempre é muito bem Sabar e toda a gente é bata Quanto a brindar a tua quando o brindar a nossa Mãe de quatro quantos ligas com a sua amarela La bela má vem só por causa da maneira Que ela rosa e chora e lasta só Manda chá, chila, paga uma Gama, my balance, now my friends Eu perco a bater e we vão entrar Se é para espumar ou espuma? E agora? Achei! Quem tem atenção? E agora? Ai... Nem vi, putz. Já não achei morro. ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 Vamos lá.